Aí, bão, curta a mão verde. Com uma cervejinha, moçada? Pega, 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 pega. Ô, rapaz, ô. Ô, bebeiro. Ô, ó. Eu vou tomar, né, garota. Eu moro aí com a mamãe lá. Geladinha. Ó. O que elas estão indo, né? Ó. Ele deve ser levada em casa. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?